Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto para as notícias. Urgente! Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia de emergência no coração. Ele que está com 70 anos, passaria por um procedimento considerado como não emergencial. Ele faria troca de uma válvula cardíaca por meio de um cateter, porém, durante o procedimento, houve graves complicações e o ator teve que passar por uma cirurgia cardíaca. Em 1997, o ator de grandes filmes de ação como Exterminador do Futuro, O Predador e Comando Paramatar, já havia passado por uma cirurgia cardíaca, para trocar uma válvula, porém não se tratava de um procedimento de emergência como é o caso agora. Segundo as poucas informações do hospital, onde o ator está internado, seu estado é estável, mas as TVs norte-americanas seguem atentas a qualquer novidade. Antes de se tornar um ator de sucesso, ele foi o nome mais importante do fisiculturismo, porém ela admitiu que usou esteroides anabolizantes para melhorar o seu desempenho, mas firmou que fez uso quando ainda não era proibido. No final da década de 1990, chegou a processar um médico alemão que previu sua morte por problemas cardíacos devido ao uso de esteroides anabolizantes. E você o que acha? Comente e até a próxima!